Mas com as redes sociais, você criou uma ciência da hipocrisia. E essa ciência da hipocrisia se alimenta, inclusive, de discursos psicológicos que vêm ajudar. E aí tem comentaristas, programas de televisão, e aí todo mundo começa... PONDE PONDE A verdade é que os vínculos sociais no dia a dia, muitas vezes você tem que mentir. Mentir por educação, mentir porque você está querendo chegar em algum lugar, mentir porque simplesmente você não quer fazer o outro sofrer. Agora, é claro que a hipocrisia, ela é um tipo de vínculo social em que a gente tem impressão que é sempre um déficit de verdade, falta alguma coisa. Por isso a impressão que é falsa. Então quer dizer que a hipocrisia nem sempre está a serviço do mal? A hipocrisia, ela pode não estar a serviço do mal se, por exemplo, ela evitar a uma pessoa sofrer demais. Entendeu? Então imagina você faz um desses regimes idiotas que tem por aí, que fica na moda. Sei lá, um dia você só toma suco verde, no outro dia você dorme de cabeça para baixo, no outro dia você só come palito de fósforo. E aí a pessoa fica assim, dias e dias fazendo isso e chega do trabalho. Se você é uma pessoa minimamente educada, você vai dizer, como você emagreceu, está linda, maravilhosa. E não dizer assim, está com cara de doente e gorda. Mas tem alguns exemplos ótimos. Você tem hipocrisia por amor, você mente por amor, porque você gosta do seu amigo, da sua amiga. A coisa da comida, essa é básica. Todo mundo já passou por isso na vida. Alguém resolve fazer uma comida, a comida não está boa. E você não só tem que dar uma acochambrada, como você tem que comer a comida. Isso que é o pior, né? Porque mentir está fácil. Agora, comer a comida que está ruim, isso também é uma prova de educação. E também achei interessante aquela hipocrisia em nome de consciência social. Porque a pessoa já fez tanto, tem tanto trabalho para fazer. E aí você dizia, não, a foto não está boa. Eu queria que a foto pegasse esse meu lado, que é melhor do que o lado de cá. Acho que funciona assim mesmo. Hipocrisia como parte do contrato social. Mas, bom, da hipocrisia também, sabemos, não é só isso. Tem também aquela acepção da hipocrisia em que uma pessoa veste uma máscara, né? Passa a desempenhar um personagem que não é por alguns interesses. Por exemplo, alguém que é um grande moralista de dia e um grande devasso à noite. Isso também é uma definição de hipócrita, não é? Então a gente poderia dizer nesse sentido que hipocrisia seria exigir do outro aquilo que a própria pessoa não pratica? Tipo aquele, vamos agravar a situação, tipo aquele cara que prega na igreja. Isso. Aquele cara que fala que as pessoas devem se preocupar umas com as outras. Aquela pessoa que diz que o amor familiar deve estar acima de tudo. E no final das contas, a noite, a pronta. Sem dúvida nenhuma, você, aliás, como em tudo que tem a ver com o ser humano, você tem graus, né? A hipocrisia mais cruel, a ideia da hipocrisia, a famosa frase do La Roche Foucault, aquele autor francês do século XVII, que às vezes parece samba, mas não é. Que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta virtude. Essa hipocrisia é o vício, sabendo que ele é vício, ele se finge virtude. Aí ainda há um reconhecimento social, isso que eu queria dizer. Há na hipocrisia um certo reconhecimento do papel da virtude na sociedade, mesmo que essa virtude seja falsa. Porque no final das contas, também uma frase muito antiga, essa ninguém sabe de quem, a mulher de César, ela tem que parecer honesta. Se ela for honesta ou não, isso é o segundo problema. Mas ela tem que parecer honesta. Eu acho que esse é o núcleo, é um dos núcleos desse nosso tema de hoje, que eu acho que é importante. É porque, talvez hoje, uma das formas mais sofisticadas de hipocrisia, seja dizer que ninguém é hipócrita. E que não é necessário hipocrisia. Ou que, por exemplo, é possível uma política sem hipocrisia. Essa história de que o homem quer ser livre, tudo isso é falso. A gente não aguenta a liberdade, a gente não aguenta a verdade. Se você der pão para as pessoas, elas vão fazer tudo o que você quer. Você acha, Pondé, que a esquerda está buscando, com essa pauta identitária, uma pureza que é impossível de alcançar? Sim, eu acho que ela está buscando uma pureza. E é típico do macartismo, aquele movimento dos anos 50, a Guerra Fria, que ficava caçando comunista em tudo quanto é lugar, inclusive em Hollywood e tal. Mas eu acho que a esquerda também está procurando um nicho. Procurando não, encontrou, não sei se dá certo. Mas, de qualquer forma, tem feito barulho. Que é esse nicho da pureza identitária. O nicho das pessoas que não podem ter nenhuma mancha na sua vida. Que não pode falar nenhuma frase torta. Que não pode ter nenhum pecado. Isso não é fácil para os próprios integrantes da esquerda que se dispõem a andar nessa linha tão tênue, tão fina. Esse gelo tão fino, na verdade. Muita gente da esquerda acaba pisando em falso nesse gelo e caindo no lugar em que depois ela tem dificuldades para sair, não é? Porque a política é acordo, né? Primeiro, acho que a gente tem que deixar uma coisa clara. Não existe pureza. Não existe pureza em lugar nenhum. Nem as crianças são puras. O Freud já mostrou isso. Não existe pureza. A ideia da pureza é uma das formas mais bem disfarçadas de ódio que existe pela humanidade em geral. Não é à toa que as pessoas mais radicais em busca da pureza são justamente aquelas que acham que a humanidade deveria deixar de existir. Isso não significa que a gente tem que ser escroto o tempo inteiro. Hoje em dia a gente tem sempre que fazer esse parâmetro porque existe um problema de dificuldade cognitiva por conta da polarização em geral, né? Mas não existe pureza. Então, na hora que você chama para si, para o seu grupo político, pureza, pureza ideológica, pureza doutrinária no âmbito da inquisição antiga, certo? É uma coisa que você tem que ficar provando o tempo inteiro que você é puro. Porque assim, para esse debate dessa esquerda, hoje você pode ter dado atestado que você é puro, mas amanhã você pode incorrer no pecado. E aí você já não presta mais. O caso da Carol Conká, por exemplo? Quando você vai para o caso da Carol Conká, Thaís, eu acho que aí tem um elemento importante, que são as redes sociais e tudo mais, que é uma coisa que eu acho que isso tudo é fofoca. É que hoje fofoca domina o jornalismo, a mídia em geral, quase tudo fofoca. Você tinha ali um profissional de psicologia no meio, discurso psicológico, ela pede perdão, ela se arrepende. Então você faz o movimento no sentido de recuperar o engajamento, o que significa viabilidade profissional. Então as redes sociais, elas transformaram a hipocrisia num processo sistêmico de viabilização de carreira profissional. A hipocrisia sempre existiu no meio humano, sempre fez parte da sociedade. Mas com as redes sociais, você criou uma ciência da hipocrisia. E essa ciência da hipocrisia se alimenta inclusive de discursos psicológicos que vem ajudar. E aí tem comentaristas, programas de televisão, e aí todo mundo começa a reconstruir a personagem. E essa personagem de repente sai do impasse profissional e volta a engajar pessoas nas suas redes e daí começa de novo a conseguir somar a marca na qual ela trabalha. Então as redes sociais criaram de fato uma ciência da hipocrisia em escala universal. O que dizer pra mulher pra conquistar ela? Que é claramente uma pergunta de um ingênuo. Que não tem fórmula. É isso que eu ia falar, você já descobriu? Não, não tem fórmula. E assim, umas vão dizer pra você, fica quieto. Porque se falar muito vai falar merda. A outra vai dizer, olha, qualquer merda depende do estado espírito dela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí